Bom dia galera, torce a minha família ali, minha esposa Ela não gosta de ser filmada, ela vai ser bloqueada do canal O meu carro ali O peixe assado aqui galera Estava lá no mato, lá dentro do mato Eu fui apanhar a cerola menino, eu levei ela para abaixar os dados Eu fui apanhar a cerola aqui É altão, aí eu abatei a vassoura e na hora eu esqueci Pronto, botei o copo, botei o copo Aí Tereza, come Tu não vai comer não menino Tu chora pra mim, eu não sei, eu vou